Hahaha, eu vou te pegar, olha que sacanagem, o cara lançou um vijão na minha perna, estreou, estreou o dono Rebeta butão, como é que vocês estão? Eu tô bom, seguinte, vídeo de hoje tá bom demais também, já vou contar pra vocês o porquê Eu sou o Pepe Figueiredo e como vocês viram aí no título, hoje nós vamos conhecer a história de um bezerrinho Que foi abandonado pela mãe, eu não sei bem certo se ela morreu ou se ela não aceitou ele pra mamar, tá bom? Hoje a gente vai conhecer a história dele e vamos adotar o bezerrinho, tá bom? Estamos chegando aqui na casa da minha tia, ele é daqui da minha tia, ela vai deixar a gente adotar ele Tem uns outros aqui ó, mas esse aqui não é o nosso Vamos chegando ali dentro, a gente vai conhecer a história dele e, você vai ver o bezerrinho? E aí, boa ou não? Bom, a gente vai conhecer a história dele e vamos mostrar tudo o processo da gente levando ele lá pra casa O que eu vou fazer? Como minha carretinha tem que ficar lá na cidade, a gente vai levar ele aqui na carroceria da caminhonete E de lá a gente põe na carretinha e daí só que a gente vai levar pra Rio Cássico, beleza? Fala aí, Esther Salve aí Jóia, tudo bem? Tamo lá conhecer ele, tá aqui na casa do meu tio Opa! Você dá licença que eu tô chegando aqui, tá? Você tá jovem, meu amigo? Bom ou não? Eu, beleza, porra Pra galera? Você é meu tio aí, vamos Olha só o menino ali Olha que coisa mais linda Olha aqui, ó, se você não fizer... Eu adoro que coça a cabeça Essa é minha tia Alê, você dá um oi pra você aparecer no vídeo Oi! Tá joia? Aqui, ó, você tem que coçar aqui e aqui, ó A cabelha adora Ah, coisa mais linda Aí, ó, ele tá acostumado com você, tá vendo? Ele vai acostumar ainda Você tem que ir acostumando Qual que é a raça dele, tio? Ah, isso É Itabapuã que o Pedro Henrique me falou Você me apertou Deixa eu te falar, conta a história dele aqui pra mim A história é a seguinte Ele nasceu... Vamos contar com ele perto aqui, vem cá Não, Pepe, eu vou sair no vídeo? Vai demais Não, Pepe, eu tô muito mal arrumado Tá não Ele sai correndo Ele nasceu e foi rejeitado pela mãe Foi rejeitado pela mãe Aí, Pedro Henrique recolheu e eu tava doente Aí, tem uma vizinha aqui que mexe com gado Falou assim, esse viseu não vai sobreviver Se depender de mim, ele vai sobreviver Aí, eu fui dando ele mamar na mamadeira Fazendo carinho nele Ele não levantava Ele ficava só deitado Só deitado e magrinho, magrinho Aí, você tem fé em Deus que esse viseu vai viver Ele tá de que idade agora? Ah, qual a idade dele, Revan? Hã? Qual a idade dele? Oito anos e cinco metros Ah, ele não sabe não Você corta, sei Mas ele é novinho? É novinho, uai Olha o tamanho dele Ele tá mamando na madeira ainda, Pepe Tá Você vai ter que me dar um leitinho pra levar ele Ei, negão Qual que é essa? Que topo, mano Esse aqui, ó Tá com o cobrechinho É macho? Macho? É macho Top, né, mano? Nossa nova amiguinha do canal Olha a orelhona, que bonitona, velho Pois é Mano, você imagina ele grandão A gente amassando ele pra montar, mano Tanto que vai ser malato Vamos tentar puxar ele aqui, vai Vamos ver se ele vem Nossa, que top, velho Mano, agora vai ser o desafio do vídeo, né? Agora que a parte fica legal Vamos ter que levar na carroceria da caminhonete Até na carretinha Você tinha esquecido já, né? Top demais, vai Vai ser o desafio Você vai comigo atrás, mano Me ajudando Vou filmar e segurar Coisa mais bonitinha, vamos ver o dentinho Ah, ele é novinho, mano Deve ter o quê? Meses É, meses Dois, três meses É, sei lá Bem novo Mas muito mansinho Olha que gostoso A barbela dele, né, mano? Cinitinho demais Seguinte Primeira coisa que vocês vão fazer Deixar aqui nos comentários Sugestões de nome, tá? Ele é macho Como você sabe Eu gosto muito de nome De cantor sertanejo Porque eu sou cantor Então deixa aqui Sugestões de nome Para o nosso novo Bezerrinho mascote do canal Agora que vai começar a treta Agora que vai começar a treta Nós vai ter que botar Na carroceria da caminhonete E levar até na rua Botar na carretinha Para dar a carretinha E levar embora para o Rio Castro Que nós estamos em outro lugar aqui Nós estamos em outra cidade Seguinte, aproveitei Já se inscreve no canal Deixa o like, ative o sininho Vocês não vão perder nenhum vídeo Como é que faz? Você põe o tambor com a água Tem que lavar o tambor todo dia Por sinal da dengue E coloca a ração no coxo Você cai aí meu filho No coxo em qualquer Entendi Põe o seu dedo na boca dele Não pode não Pode não, rechupa Você é lindo Pode até com fome Chupa o saponha assim, Pedro Chupa os seus dois dedos Ah, ele quer a mamadeira Cuidado que ele engole o bico, hein Ô pai, essa maldade, velho Mas é bonitinha demais, velho Deixa ele ficar aí, Pedro Fica em pé, velho Fica em pé, velho Fica bonito Ah, treta Cadê o chapéu? Já está acostumando Não puxa o meu não, Pedro Aí no seu pé, Revan Olha o papel do seu pé Oi Ah, chapéu comi Chama Fábio, tira a foto Aí, ó Pranchona Fábio Já vai com o pé da postela Ah, você está cagando hoje Eu já vou sair Como é que é? Eu vou comer a terra, tio Não pode comer a terra, não? Não Por quê? Não, ele morre Vamos lá brincar com ele Chama ele aí, traz ele aí Puxa ele no cabreiro Vou te pegar Pai, abre a traseira do caminhonete lá Agora é a hora Tá sem a luna lá Corre Se você conhece que ele está bem, Pepe? É por causa do nariz O nariz está brilhando Tá bom Tá hidratado Tá hidratado De esquerda é água, não Não é tanta recomendação Não é? Vamos beber Obrigado Se você tentar sentar e deitar com ele Eu acho que vai mais tranquilo Vou deitar ele De tudo que você amarra ele aqui, Pepe Aqui, ó Porque aí não tem como pular mesmo Você vai se dar conta de segurar ele Eu seguro demais Ô, Pepe Não é, não Aí, ó Você vai tentar deitar ele? Não, mas aí dá pra ele sim Ele vai deitar? Ele mesmo deita Depois que ele começar a coisar, vai deitar Ô, Pedro, vá com ele, não, Pedro Ele mesmo deita depois Vamos? Vamos Vai comigo aqui, né? Vou Segurei Valeu Valeu Chama o meu palo pra mim? Tá chamando Mano, eu acho que ele vai começar a sapatear aqui Ele vai conseguir equilibrar e vai deitar Ele vai deitar, né? Tá bom, fica mais fácil também Fácil? Ele tá tão tranquilão É de boa, não Ele é muito macio Você viu o menininho montado nele? É de boa Ficou doido, não é? Aqui, ele é marronzinho Aqui, ó É, vai ficar um detalhezão grandão Se não sumir, né? Ele é mocha, não vai dar chip, pode? Ah, não dá, não Não, menos perigoso de machucar a gente Olha que sacanagem, velho Cara, ele lançou um mijô na minha perra Estrejou, estrejou o dono Você mijou na bota na perra inteira São tal mijolda Já era E ele vai ser o primeiro a estrear o carretinho Tipo, de andar Ah, é verdade O resto só entrou É, ó Isso aqui, mano É o cupim, fraga Fraga, cupim que a gente come É isso aqui, essa fraga, né? Aí Eu não paro de mijar, vai ter que o cachorro Cachorro, cachorro, cachorro tá feliz É, batizado Nossa, tô tomando umas matadas aqui Nossa, chicotado Ficou, né, velho Ficou Ficou um brincão aqui Um transversal pra ficar mais tarde É, velho Olha o despirso Ficou 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 na toagem Ficou na pata dele aqui Ficou na toagem Ficou um boi bolado Ficou um boi bolado Aí, galera Deitou agora Vai ser bem mais tranquilo Pra ele e pra gente Vai com a cara Que bichinho deu aqui, mano Tem base Cagou a caminhonete Me jodou Agora vai ficar mais tranquila pra ele também Com a confortagem Ele vai na manhã ali, ó Manhozão Olha aí, mudança Me taça Olha o visual Ficou na toagem Aí, galera Estamos chegando agora na par do asfalto Correndo perigo Tem um asfalto aqui Correndo perigo Da polícia parar A gente não se chama atrás Sempre daqui pra maionete Vou ver, né? Peraí, filma aqui, Bel Você já deixou nos comentários Você já deixou nos comentários Sugestão de nome Pra esse nosso boizinho novo? Esse nosso boizinho novo? Então deixa aqui nos comentários Sugestão de nome pra macho Beleza? Chegamos aqui agora Pra pegar a carretinha O trajeto foi de boa Tá bem, ó Só cagou tudo Mostra lá de novo a cargada, velho Tem base? Daquela sujada básica Tá de boa Aí veio suavão, velho É bonitão, né? Parece que incomodou Isso é isso Só não pulo Dei de cima agora Galera, eu tava pesquisando aqui A raça dele tá abapu, ó Sente o drama De como que vai ficar, velho Que senhorinha Tem base, mano Agora filme ele aqui Olha Um antes e depois desse, hein? Ó, o cabrechinho de terra Deixa tá gravado aqui, ó Olha Chama, papai Chama Chama É, chega a hora de ir pra carretinha Quei, meu Deus É, meu amor Pode vir Segura aí Pode girar Mas tá de boa Já parou pra ver o boi? Parou Uhul Uhul Deu gol Ah, bichão Bichão Pode ficar aí Manda o meu pai aí Fala com o meu Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Tenta levar ele normal pra ver se ele... Vai que vai Vai, perfeito Vai, perfeito Vai, perfeito Vai, perfeito Vai, ôm, perfeito E falta a marinha, né? Ué, força pra redeitar. É, você não deu ou deu? Deu? Ele deixa o peito. Pra ele deitar. Pra ele deitar. Pra ele deitar. Pra ele deitar. Amarrado dele, confortávelzão. Aqui ó, dá uma altura pra ele deitar, se ele precisar. Acho que tem que dar mais, não? Não, aqui ele deita. Deita não é, mano. Deita, mano. Fica curto aqui. Mas vai, você vai vir, peraí. Achou! Ainda bem isso aqui ó. Ainda certinho. Bora. Deu voo? Vai, isso aí. Vou pegar sua minha mão. É isso aí galera, chegamos a fim de mais um vídeo. Vamos levar o nosso boi novo lá pra casa agora. Tá? E faz um favor aqui pra mim. Deixa aqui nos comentários o nome que vocês querem que a gente dá pra esse nosso boi novo. Beleza? Vou tá aí selecionando. Aqui e também lá no Instagram que vai aparecer. Aqui na sua tela agora. Segue nós lá. Tem muito conteúdo bom vindo aí. Vídeo todo dia às 11h15. Rebenta, botão! Eu acertei de novo na pessoa errada e chorei. Em dobro é só beber que passa. Eu acertei de novo.